Fala galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Vampires Charme ou qualquer um outro que esteja pagando Mas antes, bora como de costume, dar aquela jogadinha no Cash Mania Cash Mania já tá carregando aqui galera essa máquina de fazer dinheiro né, de fazer dinheiro não É uma máquina de dinheiro, enquanto eu vou escolher na bete turma, já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Bora ver como é que ele tá aqui Vocês já estão ligados né, pegou um ganho aqui, fuja Ele dá, mas toma muito É uma maquininha de dinheiro, Cash Mania 2x, boa Já fizemos aqui 32 Aqui pegou o bônus dele galera, o bônus de 20 Dizem que o que paga de verdade é o bônus de 20 Opa, quase veio 10x aqui galera Quase veio 10x Tem bônus de 5, de 10 e de 20 Vai ver o bônus agora, 5x? Ah, só tem um minuto galera Nem pra ter vindo 30 pilha então É, talvez seja melhor a gente correr lá pro Vampires Charming Ou qualquer um outro que vai tá pagando galera A gente testa o Vampires, se a gente vai pagando a gente parte pra outro Aí tem que encontrar o slot certo hein, 30x Nossa senhora galera Que isso, veio lentinho e não parou galera 30x E a grana do lado era alta, era 32 E não parou tudo Vou até 400 aqui e a gente parte lá pro Vampires hein Opa, olha o Olha o Fru Spin aí 20 giros Esse que paga o planeta Caraca turma, para de conectar 2x? 30 então 16 Boa, 32 Subi aqui pra 8 Vou dar uns giros hein Vai que conecta Vai que conecta Falei o 20x Conecta nada Trolão, trollão 12 pila 12 pila Caraca galera, que negócio de Trolão não quer conectar na Bat 8 não? Ah, deu uma conectadinha agora De novo É turma É turma, bora lá pro Vampires Charme E eu não desisti desse aqui ainda não Qualquer coisa a gente pode voltar aqui Vampires Charme Galera já carregou aqui Bora ver como é que ele tá Ah, pode ser bet de 3 hein 3, nossa banquinha não tá tão alta Assim Agora dá um girinho de 3 Depois a gente volta Ou sobe né Se estiver pagando bastante Vampires Charme 1,80 É um bom lote galera Se der sorte ali no bônus Dá pra forrar o planeta Ah, funcionalidade hein F F é um J Não sei o que que é isso não 9 pila Tá bom Tá bom Já ajuda Será que vem o bônus? Bora, bora, bora Só mais um Só mais um Ameaçou no finalzinho ali Eu sei que ele é bem difícil Pegar o bônus A gente vai conseguir hein 90 centavos Tá se pagando, tá se pagando 5 scatters Atribui 20 giradas É difícil pegar 3 Imagina 5 galera É agora Vai vir Bora, bora, bora Bora, bora Ah, vem essa aqui Que é bem parecida O gritinho É galera Melhor a gente buscar um slot Que conecte mais 13 pila Esse é bom Porém Não tá aquelas coisas hoje Nessa banca Tá bem baixa já A não ser que vier o bônus Aqui pra gente Já ajuda Olha isso galera 30 pila Uma conexão Dessa mulherzinha Imagina lá no bônus Pegar ela E ela vir 2 2 aqui no final Parou de conectar Funcionalidade hein Vamos ver se dá aquela salvada Nossa Tinha aquela mulherzinha ali Depois também nem ia vir ela Então não adianta 50 Funcionalidade de novo Tomara que venha o símbolo bom aí Que ele vem aqui Só 3 jogos Ah não galera Tem que vir pelo menos 4 Pra dar uma forradinha legal Nossa Pensei que era o bônus Olha aí Ameaçar aqui hein De novo Mais uma funcionalidade galera Ah letra A Se vir pelo menos 4 Tá bom Ah vê só 3 Paga nada Quer dizer 18 pila né Pra não falar que não é nada É 18 Tá bom De novo Mais uma Tá vindo toda hora Essa funcionalidade Ah J F Sei lá Pelo menos veio 4 Vai pagar um pouquinho mais 30 pila né Esse deve ser o pior símbolo Bônus viu Cadê o bônus Não tá aí não Caraca Caraca Conexão legal aqui hein Mas o bônus Nada Nada Boa pegão Finalmente Agora pra torcer Ah viu Nossa galera Logo esse símbolo Ah que sacanagem Deve ter vindo o símbolo melhor aí Esse é o pior símbolo Pra quem não sabe Eu acho Depois a gente pode ver lá Mas tenho quase certeza Que esse é o pior símbolo Que tem E nem tá vindo direito Bora o jogo Tem que vir pelo menos 3 Pra conectar 4 Olha aí Mas paga 30 pila Quando vem 4 É 2 2 Nenhum 2 É galera 117 Meio complicado Meio complicado Boa pegão Mais 1 Agora vai vir um símbolo bom Essa tacinha Não é ruim galera Não é ruim essa tacinha Torcer pra ela vir Caraca 4 galera 4 4 é bom Grande ganho Finalmente Vampires Charme Fazendo a boa 120 120 galera 120 120 Com 4 Torcer pra vir mais aí Fazer a boa Só duas Ah Só duas Não Vem full Então Full tacinha Só tá vindo uma Galera Vem Isso 4 De novo Vem ter vindo mais um 120 Novamente Deu boa Galera Deu boa Vamos torcer pra vir mais Três aí Bora Jogo Mais uma Mais 3 Galera Mais 3 Tá bom Mais 30 Ao total Pagou 282 É Vampires Charme Começou a melhorar Galera Conseguimos recuperar Nossa banca Mas não sei se eu Continuo aqui não E lembrando Quem quiser chegar junto Confere o comentário Que sabe Não sei se compensa Continuar nele Pagou Fuja Pagou Fuja 2 E ameaçar Funcionalidade Vem algo bom Não é ruim não Se vir pelo menos Boa 3 30 Pila Bora conferir aqui A tabela de pagamentos Qual é o slot Que Hum A tacinha É a terceira Que mais paga Então não tava ruim Não galera Não tava ruim Pra gente Funcionalidade Funcionalidade Tá soltando Bastante funcionalidade K 15 Pila Bora colocar aqui Nossos 30 No turbo Vamos ver se vem O bônus De novo Já sei galera Bora gastar Esses 40 Aí Uma bet De 10 Quem sabe Vem uma funcionalidade Ou até o bônus E a gente consegue Dar aquela forradinha Antes de partir Pro próximo Última Só mais uma Jogo Nossa Se vem uma mulher Dessa aqui É Não tem jeito Galera Não tem jeito Já pagou O que ele tinha De pagar 15 Dois Scatter Funcionalidade Na bet Na bet De 5 Vamos ver Se vem algo Bom Esse não é Rui não Vem pelo menos 3 Jogo Que isso Bora pra outro Galera Esse aqui Já pagou O que tinha de Parcar Shaolin Soccer Galera É esse aqui Esse aqui Vai fazer a boa Pra nós Shaolin Não decepciona Vamos aqui Na bet De 3 Vê como é que ele tá Nossa Pensei que era o bônus Caraca Primeira conexão Até agora 960 840 840 Começou Quando que tá Agora Tá vindo Dois Scatter Boa Pegamos O bônus Galera Agora Que é a hora Eu nunca Sei o que escolher Nunca sei Galera Nunca sei Vou em 8 Ali na média Bora lá Bora Shaolin Faz a boa Pegamos bônus Rápido Aqui galera Rapidão Vamos ver se a gente Consegue uma conexão Maneira Até agora Nada Vai vir Tio Vai vir Vamos aí 3 giros Ainda 42 Ah jogo Bora Faz a boa Último giro Ah É pra acabar É pra acabar 66 Só Ah galera Shaolin trollou É mais difícil Pegar o bônus Nele Tá Temos uma baita Sorte Aqui 54 Pagou Quase mais Que o bônus 14 340 Vai transformar Mas acho que não vai conectar Não Tupila É turma Não tá fácil Sobe e desce Na nossa banca Conseguimos recuperar Lá no Vampir's Charm Agora já tá descendo Novamente E eu vou partir Pro próximo Pra última tentativa Ways of the Killing Galera Será que ele quer salvar Gente Tamo meio mal Tamo meio mal Vamos ver como é que ele tá E se eu não me engano Quem pediu ele Foi a Tati Então tamo junto Tati Obrigado por comentar E bora aqui De Ways of the Killing E se você quiser pedir Algum slot Comenta aqui embaixo Que eu jogo No próximo vídeo Vamos ver como é que ele tá Galera Tem dois scatter Não lembro Quantos São quatro Difícil Não muito né Porque o slot É bem grande Não tá conectando Galera Não tá conectando Bem Será que a gente troca De novo É agora Vamos pegar o bônus Bora jogo Tamo precisando Calma que dá pra cair Turma Dá pra cair Bora jogo Boa Pegamos Galera Pegamos o bônus Faz muito tempo Que eu não vejo Bônus desse slot Cinco giros Cinco giros Mais uma Sete Oito Multiplicador De dois É É poucos giros Mas Dá pra forrar Aqui galera Dá pra forrar Ways of the Killing Vai salvar a gente Usamos de conexões Seguidas Porque os giros São poucos Tamo aí Cinco X Bora jogo Faz a boa Se ali se transformar Em algo que conecta Ah galera Não tá virando Wild Bora joguinho Faz a boa Último giro Ah turma Tudo tá trolando Hoje hein Tudo tá trolando Acho que não vou continuar Não galera Tá vindo bônus Mas não tá pagando Sei lá hein Mas a gente parte Pro tudo ou nada Logo de uma vez Temos 67 filas Vamos procurar outro E a gente ver O que que dá Ways of the Killing Galera Será Vamos ver como é que ele tá Aqui Pode ser 3 e 20 mesmo A gente vai vendo Como é que ele tá Galera Não vamos desistir não Vamos voltar aqui Até o último centavo Ih que diazinho difícil Que dia difícil Já viu 3 galera Já viu 3 Dá pra cair mais um Bora Ainda tem chance Galera Ainda tem chance Será que a gente Pega o bônus aqui Bora jogo Bora jogo Galera Tá conectando bastante Galera Tá conectando bastante Vamos ver se a gente consegue Uma reviravolta Aqui Vamos recuperar Nossa banca Tudo de novo Já é um grande Avanço Aí a gente Foge Porque hoje Não tá fácil Conecta jogo Ah galera Caraca Um monte de giro Sem conexão É turma Então é isso Lutei até o final Mas infelizmente Não deu pra forrar Hoje Nossa banca desceu A gente conseguiu Recuperar tudo No Vampire Charm Dava pra ter parado Ali Por isso é muito importante Saber a hora certa De pagar Galera Eu insisti Em outros slots Infelizmente Não deu pra forrar Quebramos Mas acontece Lote É assim mesmo Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Não se esquece Deixar o like Se inscreve no canal Eu me inscrevo aqui Valeu Valeu E até o próximo vídeo